Uma lancha precisou ser rebocada na praia do Estaleirinho, em Balneário Camboriú, após bater contra um costão de pedras no último sábado. As condições do mar, que geraram o acidente, também dificultaram o resgate dos bombeiros militares e guarda-vidas. Felizmente, ninguém se feriu. Com duas motos aquáticas, a equipe de resgate conseguiu fazer o reboque da lancha que estava à deriva no mar. Já os passageiros da embarcação foram todos resgatados com apoio de guarda-vidas. Confira o momento do resgate.